Música Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis Música Quem já não ouviu falar em Augusto Cury, se ainda não teve a oportunidade de ler um dos seus 40 livros Com certeza já viu uma de suas frases, de suas citações aí pelas redes sociais E nós aqui do Contabilidade na TV temos a honra de recebê-lo no nosso estúdio Para falar um pouquinho da sua experiência, do que ele vai falar aqui na Conescap E quero apresentar um pouco do seu currículo, ele é doutor em psicologia, doutor em psicologia da educação Psiquiatra, psicanalista, a pessoa certa para falar sobre a nossa felicidade roubada no dia de hoje Doutor, qual a expectativa para esse momento reunindo tantos profissionais da área contábil do Brasil? Bom, é uma grande honra estar com vocês para falar sobre o mais complexo de todos os planetas O planeta mente, o planeta emoção Infelizmente nós temos descuidado dos recursos que nos mantêm como seres humanos que pensam e sentem O planeta Terra tem recursos limitados Precisamos preservar os mananciais, cuidar da escassez hídrica, da fertilidade das terras Mas o planeta cérebro também tem recursos limitados E eu tenho falado forte e intensamente de que os melhores profissionais na atualidade Têm sido carrascos do seu próprio cérebro Eles têm uma hiperconstrução de pensamentos que esgotam a emoção Abaixo e limiar para a frustração Os leva a acordarem cansados, fatigados, ritadiços Ou seja, eles se tornam seus priores algozes Portanto, estar aqui neste magno evento dos profissionais de contabilidade Para ensiná-los a fazer a mais importante contabilidade A contabilidade emocional Para que eles tenham um caso de amor com a sua saúde psíquica Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente Augusto Cury é também autor de várias novas teorias do comportamento Contribuições novas para esse estudo na área E uma delas é a teoria da inteligência multifuncional O que é essa teoria, doutor? A teoria da inteligência multifocal talvez seja a primeira teoria E é multifuncional também Ela talvez seja a primeira teoria mundial Que estuda que não apenas o eu constrói cadeias de pensamentos Mas também há fenômenos inconscientes Que lê a memória sem autorização do eu Você se lembra daquele caso dramático Daquele copiloto que atirou a sua aeronave nos Alpes franceses E o piloto batia na porta desesperado para tentar entrar Aquele suicídio foi o suicídio de um sociopata Ele usou o seu suicídio para cometer um homicídio coletivo Mas metaforicamente aquilo que aconteceu Lá acontece todos os dias na nossa mente O eu é o piloto e nós temos vários copilotos importantes Por exemplo, no exato momento em que eu estou falando com você Sem que você perceba Está sendo detonado um copiloto chamado gatilho da memória Abrindo milhares de copilotos que são as janelas da memória Para que você cheque milhões de dados E entenda cada verbo que eu conjugo tempo e espacialmente Cada pronome e cada substantivo Sem esses copilotos Nenhum telespectador, nenhum contabilista Poderia entender os estímulos que eles têm em contato Nós não entenderíamos Sejam as frases, as ideias dos livros Sejam as frases ou os comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor Bom, eles são saudáveis quando exercem bem a sua função Só que, às vezes, o copiloto gatilho da memória Encontra uma janela killer ou traumática O volume de tensão é tão grande Que bloqueia milhares de outras janelas ou arquivos E o eu não consegue, portanto, encontrar respostas inteligentes Nas situações estressantes Por isso, nos primeiros 30 segundos de tensão Quando estamos presos por uma janela killer E o eu bate na porta tentando entrar Ou seja, nosso eu tenta gerenciar pensamentos Ele tenta ser calmo, tolerante e não consegue Naquele momento nós cometemos os maiores erros da nossa vida Portanto, reitero Nos primeiros 30 segundos de tensão Pais falam palavras que jamais deveriam dizer para os seus filhos Você só me decepciona Ou professores falam para os seus alunos Você não vai virar nada na vida Ou casais falam entre si Eu não sei porque ainda eu te suporto Pequenas reações geram janelas altamente traumáticas Que sequestram o eu no único lugar que ele deveria ser livre Portanto, a teoria da inteligência multifocal estuda esses fenômenos Não apenas o eu, mas os copilotos da aeronave mental Que faz com que nós possamos ter um voo tranquilo Sereno Ou então faz com que nós sejamos escravos No único lugar que deveríamos ser livres E tenho falado muito para a plateia de magistrados Que nunca nas sociedades modernas Houve tantos prisioneiros No único lugar que é inadmissível ser um encarcerado Ou seja, no território da emoção E eu estou lançando o livro Gestão da Emoção Espero que todo contabilista tenha acesso a esse livro Justamente para que possamos gerir a aeronave mental Sem gestão da emoção Ricos se tornam miseráveis Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto E o terminam no inferno dos atritos Profissionais competentes Sabotam a sua tranquilidade e a sua serenidade Jovens asfixiam a sua criatividade E a sua capacidade de fazer da vida Um espetáculo único e imperdível Mas não apenas nessa área A teoria da inteligência multifocal entra Também a teoria da inteligência multifocal Ela estuda os papéis conscientes e inconscientes da memória Estuda o processo de construção de pensamentos Que provavelmente é uma das últimas Se não a última fronteira da ciência A formação da consciência existencial E também estuda o processo de formação de pensadores Como profissionais, como cientistas Saíram fora da curva E libertaram o seu imaginário E fizeram a diferença no teatro social Ou seja, inovaram Construíram novas ideias Poderia ficar a tarde toda aqui de conversa Porque realmente é muito interessante Mas para a gente encerrar Nós tivemos há pouco a entrevista com o jornalista Laurentino Gomes Falando um pouquinho de história do Brasil Do que nós trazemos de herança da colonização Da nossa história E a gente percebe hoje um momento Em que o país precisa da conscientização De cada cidadão Vendo que nós temos a responsabilidade A responsabilidade não está no outro A psicanálise nos ajuda muito com isso Nessa localização do indivíduo na sociedade Na prática Como a gente pode tentar Começar a mudar essa visão do Brasil De não buscar o salvador da pátria Mas de nós salvarmos a pátria Muito bem Você sabe o que John Kennedy disse Não pergunte o que o seu país pode fazer por você Mas o que você pode fazer para o seu país O que acontece É que todas as crises São oportunidades para o eu Ou se enclausurar dentro de um casulo E chafurdar na lama da reclamação Das críticas Do medo Medo do futuro Medo de falhar Medo de não conseguir se superar Ou então Ele sai do casulo E com uma pequena borboleta Começa a bater suas asas Mesmo que tenha risco De encontrar um predador como um pássaro Ou então sofrer Os danos de uma chuva Ou de uma tempestade Quem vence sem riscos Triunfa sem glórias Não é possível Nós superarmos as crises E escrevermos os capítulos mais importantes Da nossa história Nos momentos mais difíceis Se o nosso eu Não aprender a pilotar a aeronave mental O problema é que nós aprendemos A dirigir veículos A dirigir aeronaves A dirigir empresas Mas não aprendemos A dirigir a nossa própria mente E para usar a crise Como oportunidade criativa O nosso eu Tem de aprender A preservar o cérebro E quais são as As ferramentas Ou antiferramentas Que faz com que nós Não preservamos o cérebro E não consigamos encontrar Respostas inteligentes Nas situações de crise Nas situações estressantes Como eu digo No livro Gestão da emoção Número um Sofrer por antecipação Quem sofre por antecipação Faz o velor antes do tempo Esgota o seu cérebro É um carrasco de si mesmo Número dois Rumina perdas e frustrações Nós nunca Consertamos o passado O passado É inconsertável Usando Uma palavra Impactante Nós só conseguimos mudar O presente e o futuro Mas é quase que inacreditável Que as pessoas Chafurdem na lama Das perdas Frustrações Mágoas Dificuldades E até crises E humilhações Que passaram Número três Terceira ferramenta Que esgota o cérebro E impede-nos De ser inovadores Criativos E empreendedores Cobrar mais Dos outros E cobrar mais de si Quem cobra demais dos outros E cobra demais de si Está apto para trabalhar Numa financeira Mas não para ter Uma bela história de amor Então é muito importante Que o nosso eu Entenda que é possível Provocar os outros A dar o melhor de si Elogiar cada pessoa Que falha Estimular a equipe A não ter medo De falhar Estimular os nossos Colaboradores A se interiorizarem A serem mais ousados A andar por ares Nunca antes respirados Isso não é cobrar Isso é extrair o ouro Que está dentro deles E também não cobrar Excessivamente de si Quem cobra demais de si Aumenta os níveis de exigência Para ser feliz Relaxado E realizado Reitero Se torna Carrasco de si mesmo Aí vai desenvolver Aquela síndrome Que eu descobri E eu tive a infelicidade De saber Que grande parte Da população mundial É acometida por ela Síndrome Do pensamento acelerado Pensar é bom Pensar com consciência crítica É ótimo Mas pensar demais É uma bomba Contra a saúde psíquica Quem pensa Excessivamente Usando A área de vocês Contabilidade É um péssimo contador Do território da emoção Pode ser um excelente contador Das empresas Pode ser excelente Para a sociedade Mas será um algoz De si mesmo Um carrasco De si mesmo Por isso que os melhores Profissionais estão adoecendo Eles se esquecem Eles esquecem De proteger a sua emoção De ter um caso de amor Com a sua saúde psíquica Então por favor Síndrome do pensamento acelerado Ela é produzida Pelo excesso de informação Pelo excesso de uso De smartphone Excesso de trabalho Excesso de atividade E uma criança De sete anos de idade Tem mais informações Que o imperador romano Tinha no auge de Roma E isso tudo É gravíssimo Esgota o cérebro Dos nossos filhos Preparando uma geração Para os psiquiatras E psicólogos clínicos Criança e adolescente Tende ter infância Tende se aventurar E você também Desacelera o seu pensamento Reitero Como digo No livro Gestão da emoção E no livro Ansiedade Como enfrentar o mal do século Abrace mais E julgue menos Por favor Sorria E dê risadas também Da sua estupidez Da sua incoerência De alguns medos Não leve a vida A ferro e fogo Contemple o belo Faça das pequenas coisas Um espetáculo aos olhos Role no tapete Com os filhos E não tenha necessidade Neurótica De mudar os outros Ninguém muda ninguém Temos o poder De piorar os outros E não de mudá-los Essas são algumas ferramentas Que você Pode aliviar o seu cérebro E dirigir E pilotar A aeronave emocional Muito obrigada Doutor Augusto Pela sua presença Aqui no nosso estúdio Que bom que nós temos Os livros Para ler Para continuar Conhecendo um pouco mais Bebendo um pouco De tanta sabedoria Doutor Augusto Muito obrigada Mais uma vez Uma boa palestra Boa participação Obrigada E vou dar uma Encerrar com uma grande notícia No primeiro trimestre O vendedor de sonhos Está sendo filmado E no final do ano Em dezembro Do ano que vem Ele vai estar 2016 Dezembro Nas telas do cinema Que ótima notícia Pela Warner E pela Fox Parabéns Um grande abraço A todos vocês Obrigada Obrigado 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 Obrigado